Fala fiotes, eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E não, hoje eu não estou sozinho, estou em excelente companhia de um cara boa pinta, sangue bão, cara de carrancudo Mas vocês vão ver que não é bem assim o negócio não E aliás galera, é bom vocês já irem se acostumando com ele, porque sim, a partir do mês que vem Esse caboclinho vai estar conosco aqui todos os dias no canal, pelo menos né, a sua voz Gabriel Noia, seja muito bem-vindo ao canal GamerLiuGames E você é quem mesmo? A voz de quem? Conta pro Noia Eu sou o Eivor, do clã do Corvo Ah moleque! Sim galera, o Gabriel Noia, ele é a voz do protagonista do próximo game da Ubisoft que está pra sair agora Já é aqui da nossa casa né, Assassin's Creed Valhalla É o nosso novo herói, e é bom né, eu trouxe ele aqui, muito obrigado cara, pelo ter aceito né, o nosso convite Eu que agradeço Ter vindo pra cá, conversar com a gente, conhecer né, a nossa família e pra que a galera aqui também conheça esse cara espetacular que você é, velho Em primeiro lugar, em primeiro lugar, assim, eu queria que você contasse pra nós quem é o Gabriel Noia Cara, essa é uma boa pergunta, até eu tô tentando descobrir, eu sou, eu sou dublador, eu sou ator, eu trabalho com dublagem desde 95, 1996, 95 Caraca, eu tinha ali, tava fazendo de 6 pra 7 anos de idade, quando eu comecei a dublar, quando eu fiz minhas primeiras dublagens Mano, você começou muito cedo Você começou muito cedo, muito cedo, e você lembra qual que era, qual foi né, o seu primeiro personagem, eu não lembro há muito tempo Cara, assim, eu consigo lembrar do meu primeiro personagem fixo né, que é o que a gente chama daquele personagem que tá numa série, um personagem que sempre aparece assim E quem é? Era um desenho da Disney, que chamava A Hora do Recreio, que eu não lembro da hora do recreio da minha infância, cara, eu me lembro da hora do recreio Sim, era um desenho bem legal, divertidinho, e eu dublava um personagem lá que chamava Gus Gus? Gus, era tipo o pequenininho da turma, magrinho, mirradinho, ele usava um óculos assim, e ele, o pai dele era tipo um sargento do exército, todo bravão com ele Ele era todo medrosinho, pequenininho assim, era mó divertido, era mó da hora, eu amava Que massa, e assim, eu vou procurar depois saber quem é, eu vou colocar na edição aqui, bonitinho, pra galera também poder conhecer, né Então assim, você começou muito cedo, cara, e como é que foi isso aí, você tem alguém da família que trabalhava com isso, como é que foi esse início? Então, a minha mãe, ela é atriz, ela fez teatro e tal, e a gente é do Rio Grande do Sul, na real Só que a gente veio pra São Paulo, eu tinha três anos, eu era bem novinho e tal E aí minha mãe trabalhava com locução e começou, e descobriu a dublagem Aí ela ficou um tempo, assim, indo nos estúdios pra acompanhar, ver como é que funcionava, tipo o estágio, né, aprender como é que faz E ela ficou lá um tempo, aí rolou uma oportunidade pra ela, pra ela fazer um primeiro trabalho Ela tinha jeito pra coisa, ela foi fazendo, começou a desenvolver, foi indo, foi indo E ela viu que tinha muita criança que dublava, tinha um menino, menina que dublava e tal, e ela tinha um molequinho, um filho, um chaveirinho pra levar pra cima e pra baixo pros estúdios Por que não, né? Eu falei, ah, tu é, não tá fazendo nada? Vem comigo E aí eu ia lá e meio que também fui aprendendo e já começando meio que junto com ela, assim Então, a gente tem quase o mesmo tempo de carreira, assim, ela tem 25 anos de carreira, ela deve ter uns 27 Caramba, eu tô impressionado, cara, você começou muito cedo A sua vida praticamente inteira, né, foi dublando personagens e personagens, icônicos e não, acredito que você teve trabalhos e trabalhos, né Eu já sei até a resposta que eu tava dando uma espiada hoje nos seus stories lá, e eu fiquei assim, caramba, verdade E agora eu vou aproveitar pra perguntar, você dublou alguém em Akira, é isso mesmo? No anime ou no filme? Cara, então, eu dublei, cara, eu dublei, acho que é o filme, não é? É o filme, isso É um anime, exato, um desenho clássico Maravilhoso, maravilhoso Eu acho que é um dos mais icônicos da história, né, do anime Com certeza, e você lembra quem você fez? Cara, então, fazia tanto tempo que eu não lembrava, eu fiquei até surpreendido Foi até um irmão meu que é dublador também, de pequenininho, que chama Leo Caldas, Leonardo Caldas Um beijo pra você, meu irmão, eu te amo, você é maravilhoso Ele, inclusive, dubla um monte de game, dublou uns games comigo aí, enfim Que legal, cara, que legal E assim, como você acabou de falar, né, você dublou vários games também, né, e embora, né, muita gente te conheça através de League of Legends, né, que lá você fez o personagem Sete Você tem alguma fala específica, icônica? Tem uma que eu adoro dele, que ele fala assim É melhor ser o chefe do que não ser o chefe Eu tava dando uma olhada, cara, que nem eu fiz um vídeo, a galera que tá aqui tá ligado E eu falei, caramba, eu preciso achar alguns exemplos, né, do trabalho, tanto seu, quanto também da Shalana Costa, que é o Igor na versão feminina Nós vamos tentar também entrar em contato com ela, falar com ela e tal E aí, cara, eu achei num canal que tinha lá Eu tava falando com ela agora há pouco Verdade! A gente tava trocando uma ideia agora Massa, massa, manda aquele salve em nome de toda a comunidade aqui do canal Com certeza, com certeza Se Deus quiser, logo ela vai tá aqui com nós também Vai, vai trocar uma ideia com vocês, com certeza Fechou, fechou Aliás, pessoal, por esses dias Palavra de Igor Ó, ó, já começa bem, hein E assim, por esses dias, galera, eu tava conversando até com o Gabriel em off, hein Quando o game sair, né, ele vai tá presente com a gente aqui também em algumas lives, curtindo Tirando as dúvidas, né, que vocês têm também sobre o game, sobre a dublagem em si Vai ser bem bacana, né Eu tenho certeza que vai ser bem bacana E assim, cara Eu, cada um que eu tava comentando pra você Eu tava achando a sua voz, eu encontrei alguns exemplos do set, né E, cara, todas as falas dele é pra lá de engraçado Ele é prepotente, ele é aquele cara, né Que acha muito É, tal Tem uma cena, tem uma frase lá que eu achei bem engraçada Que ele fala de briga de faca, né E daí, que dó das facas Tipo, uma coisa assim, cara Exato, exato É muito bom E a galera, quando viu esse vídeo, falou Caramba, mano, é o meu setão O meu setão, ele vai ser o Eivor Que massa, tal A galera ficou eufórica, tal E, então, assim, o pessoal já te conhece de trabalhos como League of Legends Mas, eu já tenho um quê com você, sem você saber Porque eu sou ariano, cara Eu sou ariano E quem você fez? Conta pra galera aí Eu dublei o Kiki Diari É Cavaleiro de Ouro É isso aí, galera Quem nunca percebeu Porque, assim, a entonação, né É diferente Não é essa Totalmente Totalmente, né É outra coisa Não é essa Nossa, sedosa Que vocês estão ouvindo aí Ele é bem suave É bem suave O Kiki Diaris fala todo tranquilo Bem assim Olha, cara, é isso aí mesmo, mano E, tipo, eu não sabia, mano Quando eu tava procurando seus trampos, tal, não sei o quê E apareceu um vídeo, assim, eu falei Não, não é possível, cara Porque eu assisti muito, cara Eu assisti muito E como ariano não tem jeito, né, cara Tipo, você é fã do seu cavaleiro de ouro Não tem como, cara Não tem como Então, assim, eu já tinha aquele negócio Falei, caramba, e olha aí, mano É o Gabriel Que massa, que massa, que massa E tem uma curiosidade legal também Que, assim, o Kiki, na verdade, ele é o Kiki de Ares no Cavaleiros do Zodíaco Ômega, isso Isso No Cavaleiros do Zodíaco clássico, o Kiki, ele é pequenininho Ele é o aprendiz do Mu de Ares Isso E quem dublava o Kiki pequenininho era a minha mãe Ah, mentira Aí, depois que o Kiki virou adulto e cresceu Sim Quem fez, quem dublou ele depois de adulto foi eu Caraca, velho Que louco Uma coisa que o Hermes Baroli, obrigado, Hermes Aí, um salve pra você Tamo junto Cara, que incrível Isso eu não sabia Cara, não sabia E, assim, eu acho que ficou legal, assim Eu me esforcei pra fazer bem o Kiki Ficou muito massa, cara Ficou muito massa, parabéns E assim, meu caro Assassin's Creed Responda pra mim Você já teve, né Você teve algum contato com a franquia Antes do convite, né Pra Valhalla Você conhecia Jogou algum game? Você tem algum favorito? Algum herói? Eu joguei o Black Flag de 2013 Eu tenho esse aí Pode crer Esse eu achei bem legal Ele foi, inclusive, eleito, acho que, game do ano Na época, não sei Eu gostei bastante Só que, assim, foi o único que eu joguei E o que eu ouço dos fãs É que tem assassins bem melhores do que o Black Flag Aí eu quero saber de você Cara O que você acha? Eu vou falar pra você a real, mano Vou comprar uma briga aqui Os caras vão ficar bravo aqui Vai dar briga Rapaziada, vamos com calma aí Que Valhalla vai ser Espero Valhalla chegar Espero Valhalla chegar Velho, vai vendo, cara Na minha opinião Eu joguei todos E o que eu mais sou doente, assim O que eu mais gosto até hoje Tanto que A minha saga é falar Vamos ver se Valhalla Tira um pouquinho de Origins do meu coração Que foi o penúltimo game O último é o Odyssey O Odyssey, isso O Origins, ele tem aquela pegada do Egito Eu sempre, desde criança Fui apaixonado por esse mundo egípcio E quando saiu eu fiquei doente, cara Quando eu fiquei sabendo que o próximo game Ia ser lançado, ia ser nessa tema Eu fiquei louco, né E acabou se tornando, né Pra mim aí o melhor assassins e tal Mas na maioria dos casos A comunidade curte o Ezio Não sei se você que é o Ezio Sei, ele é bem famoso É É o queridinho É o querido de toda a galera, mano Mas assim, o meu favorito É sim, de fato O Origins E agora vamos ver o que o Valhalla nos traz Vamos ver o Eivor Vamos ver se o Eivor não conquista a galera E tomara Vamos ver Eu não sei o dele de Odin Estou torcendo por ele Cara, eu também De verdade Eu também E assim, como é que foi esse convite, cara? Como que isso chegou até você? Eu imagino... Cara, foi legal porque Assim, no começo do ano O estúdio que a gente gravou Que é a Maximal Que é o World Inclusive Muito obrigado Um beijo pra todo mundo Eles são sensacionais É... No começo do ano Eles me avisaram Falaram assim Gabi Você foi selecionado Você foi escalado Pra fazer o protagonista De um jogo Triple A E desculpa te cortar Já foi bem assim? Não, você não foi nem escalado Pra teste? Não, não Porque... Não, depois eu soube como é Tipo, na real Eles mandam as amostras Das vozes Eles já tinham Minhas vozes Minha voz E as outras Que enviaram Pra Ubisoft Escolher Quem seria A voz do Ava E aí a Ubisoft Acabou optando por mim Graças a Deus Muito obrigado Cara, que massa É nóis E... Mano E foi assim Aí o cara Aí o pessoal lá falou Você foi escalado Pra fazer o protagonista De um jogo Triple A E a gente não pode falar Ainda que jogo que é Tal Já precisam marcar Aí vinte e tantas horas De gravação Não sei o que Porque... Falei, pô Bora, vambora Nem mal Tipo, não importa E você nem... Nem imaginava Nem imaginava Não fazia a menor ideia Eu nem sabia que Tipo, ia ter um próximo Assassins Com essa temática Baking que eu adoro Pode crer Então, as coisas foram Casando muito Perfeito É, a gente vai chegar lá Aí... Aí beleza Ele falou, ó Precisamos de umas Vinte e tantas horas De gravação E tal Falei, fecha Show, vou marcar Fui marcando Marcando E aí o que aconteceu? Covid-19 Coronavírus Pandemia Lockdown Fecha tudo Cancela as escalas Cancela tudo Vamos segurar Segura todos os projetos O mundo O mundo deu uma segurada O mundo deu uma parada Total E você ainda não tinha dado início Eu ainda não sabia Não, não tinha nem começado a gravar E nem sabia Qual era o projeto Qual era o projeto Qual seria, exato Aí Pandemia A dublagem ficou Quarenta e cinco dias Quarenta e quatro dias Mais ou menos Sem gravar nada Improdutiva Sem fazer absolutamente nada E durante esse tempo Eu só fiquei na apreensão Será que vai ser Como é que vai ser Que jogo Que é qual seria Não sei o que Aí Aí começou A meio que Ainda tá A gente ainda tava ali Depois de uns Sei lá Uns dois meses Mais ou menos Aí o O Cris O dono do estúdio Ele falou Vamos gravar o trailer do game E a gente tava num esquema De home studio Pode crer Pode crer Eu gravei aqui de casa E tal E eram duas frases A minha participação no trailer E aí, cara Gravei aquilo E tipo Caralho Não acredito Não é possível Não é possível Na hora que chegou pra você As falas Você já matou? Cara Nossa Não É Então Não É Ali na verdade Eles já tinham falado pra mim Eles já tinham falado pra mim Mas quando você grava e faz Porque eu fiquei numa apreensão Tipo Claro Você fica Será que vai ter? Será que vai fazer? Até você gravar a primeira parada Que foi o trailer mesmo Sim É Porra É Ah, cara É É emocionante, velho É É o trabalho da minha vida Sério Eu imagino É assim Foi o primeiro trabalho Assim Que você teve Com games De alta Alta Alto Alto número de horas A gente fala por escala, né Cargo horário Cargo horário Esse sem dúvida Foi o maior Só que eu já tinha dublado Um outro protagonista de game Eu já tinha dublado no Call of Duty World War II Da Segunda Guerra Mundial Acho que se não me engano Ah, cara Entendi Acho que se não me engano Ele é de 2017 Ou 2018 Acho que é 2017 Eu dublei o protagonista da campanha O player da campanha Entendi, cara Cara da capa e tal E... E... Assim, eu amava Call of Duty Quando eu fui dublar Isso aí também Foi uma puta reação de sonho Eu imagino Só que isso acabou Tipo Acabou sendo um jogo menor Assim Call of Duty passou por fases Teve épocas que tava mais bombando Aí épocas que saiu um pouco E agora já tá bombando de novo E tal Enfim Só que eu sempre fui fã Eu sempre gostei muito de Call of Duty Sim E aí quando eu fiz esse Já foi uma puta realização de sonho Só que tinha um lance Que tipo Eu jogo com os meus amigos online Pode crer E como eu dubli a campanha Eu não tava presente no online Então eu jogava com os meus amigos online Só que eu escutava outros dubladores Eu não tava lá no meio Entendi, cara Era tipo um pouco doido, tá ligado? Pode crer Era só na campanha Só que eles jogaram todos a campanha e tal Se divertiram pra caralho, enfim Pô, que massa Esse jogo eu queria fazer também Umas lives transmitindo um... Massa Um walkthrough dele, sabe? E depois a gente vai falar sobre isso também, cara E assim, que nem você tava comentando Da cultura nórdica, né? Era algo que eu queria comentar com você Não é, então, o seu primeiro contato Com a cultura nórdica, certo? É, na real, assim Como leigo que sou E que somos todos Sim, claro Nesse mundo Eu fui até o meu primeiro contato Com a série Vikings Do Netflix mesmo É, eu também, cara Foi bem... E aquela série eu achei fantástica Fabulosa Eu achei maravilhosa Tanto que eu já tinha deixado uma época atrás Um cavanhaquinho meio Ragnas Que minha menina não gosta Minha mulher não gosta Não, mas agora, cara Agora você vai ter que andar com isso aí Por um bom tempo, velho É, então Eu deixei, eu deixei agora Ela não acreditou, velho Mas é isso aí Ela tá curtindo Ela tá curtindo É, que é uma boa fala Eu também, velho Eu também É, é o momento Eu sou um ator, cara Eu sou um ator, velho E agora você não é só um ator Agora que nem eu tava falando em off com você Agora você é um herói Da franquia Assassin's Creed, velho Exato Agora tem toda uma outra história Olha aí, dona onça Do Gabriel Aguenta a barra aí Que agora Agora o meninão é todo da comunidade aqui É nóis É isso aí, cara É isso aí E eu vi também que você fez uma tatu, né? Fiz Eu fiz o meu corvinho Vou fazer outra, inclusive Mostrar meu corvinho aqui pra vocês Você fez hoje isso aí? Que eu vi no seu stories hoje? Não, não, não Essa tatu eu fiz faz um mês, mais ou menos Pode crer Eu vou fazer um outro corvo por dentro depois Massa, cara Massa, massa Eu vou fazer um outro voando aqui São os corvos Os corvos de Odin É Ugi e Munin Se eu não me engano Os dois, exatamente Os dois Massa, massa demais Cara Conta pra gente Quem é esse personagem que você dublou, meu amigo? Quem é Eivor? É Quem é esse cara, velho? Cara, o Eivor Ele é um guerreiro Sem dúvida Um líder Aquele cara que Sabe aquele cara que ele tem uma sabedoria Porque ele não é muito velho Ele não é tão vivo Pode crer Mas ele tem uma sabedoria dentro dele Ele sabe resolver as coisas O cara é foda O cara é zica O cara é cabuloso Cabuloso Eu tenho um pouco de medo dele até Sério? Ele assusta O Eivor quando tá puto Ele assusta E ele passa por diversos momentos Acontece tanta coisa legal no game Claro, claro É que eu não posso falar É claro, claro Pelo amor de Deus Não vale A galera tem que jogar A galera tem que jogar Feito pra eu dublar ele Sacou? Que massa, cara Tipo, parece que a gente tem uma coisa Que nem Quando eu fiquei sabendo O que eu ia fazer Foi a partir daí Que eu comecei a deixar Minha barba crescer Então é uma coisa Que a gente foi meio que Nascendo junto Sacou? Eu fui dando Eu fui dando o meu tom Pro Eivor Claro Eu tinha as guias do original Sim, sim Só que eu sentia que Eu podia dar O que eu enxergava do Eivor O que eu queria que ele fosse Sacou? Mas Vai ser legal Tipo, a gente poder fazer Uma comparação Depois Claro, claro Com o inglês Com o português E assim Não é porque você tá aqui não Porque isso é uma coisa Que eu até já comentei Comentei com você em off Mas vou falar aqui Abertamente mesmo Pra todo mundo Até porque A galera aqui do canal A gente conversa muito A gente conversa muito Em live e tal E eu já falei isso pra eles Mas que fique registrado Pela primeira vez Pela primeira vez Eu tô na saga De jogar E não só eu Falei com outros amigos Influenciadores também Que são muito fãs Da franquia E pela primeira vez Pelo menos a pegada Que eu tô sentindo É de jogar sim A minha primeira passagem Pelo jogo Localizado PTBR Porque eu sempre Eu não comentei com você Eu geralmente Cara Eu pego Os jogos da franquia Eu gosto de Conhecer no todo Né Então eu começo Dou uma passada Por ele A minha primeira passada Na voz original Você platina Algumas vezes Claro Mais ou menos isso E aí cara Eu dou aquela passada Inteira nele Né Na voz original Depois eu volto Fazendo um NG+, Ou jogando de novo Caso os mais antigos Não tinha NG+, né O New Game E tal Só que daí Fazendo localizado Tal E assim por diante Né Só que cara Eu não sei Velho Eu não sei Até a galera aqui Que vocês estão assistindo Vocês comentem aqui comigo Né Depois aqui nos comentários Mas assim Eu tive uma sensação De que a voz Do ator Escolhido como Avor A voz original Eu Pelo amor de Deus Não entendo errado Mas É Não sei cara Não me pegou Tá ligado Não me prendeu Então mano Você não precisa Eu sei que você não Você não precisa comentar nada Tá É pessoal meu Tá E aí Quando você vê Aquele personagem O viking e tal Com essa voz mais Parruda Tá ligado Você fala Caraca velho Eu quero ter essa experiência Entendeu Então assim Antes de qualquer coisa Cara Tipo meu Parabéns Porque sua voz é fota Pra caramba E velho Eu quero jogar esse game Eu quero jogar A minha primeira experiência Né Eu quero curtir A sua voz E a voz da Xalana Também Que é maravilhosa A Xalana tem uma voz Lindíssima Uma das mais belas vozes Da dublagem feminina Com certeza É da Xalana Costa Cara Eu sou apaixonado Pela voz dela Na colete Do Dumbo Mano Eu não leio Velho Ela colocou um sotaque Que ela Porque eu acho tão da hora Quando É do filme Do filme Do filme Pode crer Do filme Eu acho incrível Quando a direção Ela te dá essa liberdade De você pôr um sotaque E tal Essas coisas Isso fica demais Né E eu sou apaixonado Por esse trabalho Que ela fez Fora também A Cétrion Do Mortal Kombat 11 Que ela também fez Que tá do caramba Mas enfim Tem um seriado Que a gente dubla Um casal Que é um seriado Bem legal Um seriado que trata De vários assuntos Assim delicados Da De É uma coisa mais adulta Sim Uma coisa meio de drama De Pode crer Depressão E outras coisas E tal E a gente faz um casal Cara É bem legal E vocês sempre Então assim Não é o primeiro Nem o segundo trabalho Que vocês fazem juntos Né Não Com certeza Não A gente já fez vários Trabalhos juntos É porque Só que eu sei Tem o League of Legends Que ela é a Irelia Irelia Isso Você é o 7 Você tá me contando Agora mais um E agora o Valhalla Então tem outros também Vocês se conhecem de tempo Cara É tanta coisa Que eu até esqueço Cara É tanta coisa Que eu até esqueço Massa E assim A dublagem Perdão Cara Eu sei que vocês Dubladores Não é dublagem É localização Certo? Pra game É localização É Isso aí Então ponto positivo Pra nós Vamos lá A localização De Valhalla Ela durou Quanto tempo Cara Cara Foi um bom tempo Assim Só que assim Eu gravei primeiro Uma porrada de horas Sim 20 40 horas Sei Aí depois Aí eu meio que dei um tempinho Aí a Shalana Fez uma boa parte dela Também Pode crer Uma maratona pesada Sim E aí depois A gente voltou Meio que intercalando Os períodos Assim Um ia de manhã O outro ia à tarde Entendi E também durou mais um mês Assim Foi coisa de uns Pelo menos uns Dois, três meses Uns dois, três meses Bastante E assim E eu acredito que ainda Deve ter mais coisa Talvez deve ter DLC Ah provavelmente Cara Provavelmente Isso aí Sempre tem Assassin's Creed Sempre tem DLC Então Eu tô crente que o Eivor Vai ganhar um spin-off Só dele É mesmo Ah moleque Já vai colocando Meu Deus do céu Mano Não sei Enfim Vamos lá Isso não existe Isso nunca existiu Eu começo Cara A gente tem cada teoria Aqui no canal Que você não tem ideia É cada coisa Que a gente fala Pra onde o personagem Pode caminhar Eu só soltei uma isca Pra galera soltar nos comentários Alô pra me zoar Isso aí É isso aí Vem com nós Com certeza Mas responde pra gente É real mesmo Esse lance De que tipo As frases Elas vêm Tudo assim Sem sentido É Por exemplo Você não começa Começou o jogo Você não começa a gravar O início do jogo Tal Não Eles vão te dando Frases soltas E tal E você vai gravando Assim Em alguns momentos Até mantém Uma certa coerência De diálogos E tal Só que como É um jogo Muito grande Com muitas Muitas regiões E tal A gente A gente costumava Localizar por regiões Então era meio que Uma região do jogo Uma parte Ali Aí era Realmente Coisas Passadas E tal E meio que Por último Veio tipo Veio um Bet que a gente Chama De tipo Um pacote Um pacote Só daquelas falas Que são tipo As reações De luta Sabe De briga É Essas coisas Mais Que são Tem mais toda hora Que não são os diálogos A história E tal Você não Não vai nos contar Claro Nem pelo amor de Deus Mas teve Não, não Nem quero Pelo amor de Deus Mas teve alguma coisa Que você leu assim E deu aquele plot E você falou Puta merda No diálogo Não, não Você não vai falar O que que é Só sim ou não Entendeu Tipo Cara Com certeza Que da hora Que da hora Não Eu não posso Não, não É É Se segura aí Senão é strike Minus C Não é tudo É Não Imagina Pelo amor de Deus Ubisoft Tamo junto Que isso Vamos deixar a galera Curtir o jogo Mas massa É massa Porque assim Quase todos os assassins Tem plot Coisas que você fala Puta merda E é muito legal Quando o dublador Fala Eu lembro Eu não lembro Quem foi Acho que foi O Juarez Ricardo Juarez Uma vez Que ele comentou Que ele tava Lendo ali O script O Cletus Isso De repente Ele lê um negócio Ali Que ele Puta E aquela vontade De contar E não pode contar Então massa Cara É bom pra caramba Saber isso aí E assim Vocês não gravam juntos Que nem você falou Vocês não se encontravam Você e a Xalana Um gravavam Um gravava algo O outro Bacana Exato Cara Eu me lembro Quando eu joguei O primeiro O primeiro Assassins Localizado Que foi O Assassin's Creed Se eu não estiver enganado Vocês me corrijam aí Nos comentários Pessoal Mas foi o Assassin's Creed 3 Do Connor O americano O índio Não sei se você viu Alguma coisa Mas ele foi o primeiro Localizado E até então A gente sofria muito Cara A gente sofria muito Eu dou muito valor A esse trabalho Que vocês fazem Em conjunto com a Ubisoft Faz questão De trazer isso Pra gente aqui No Brasil Pra ter aquela imersão Pra poder entrar Dentro do jogo Que o primeiro game Que eu joguei de Assassins Foi o primeiro mesmo Da franquia Lá em 2007 E cara O game Hoje ainda A gente tem mais interação Mas era muito mais conversa Do que é hoje Pra você ter uma ideia Os primeiros Tudo em inglês Sim Tudo em inglês E aí o que que eu fazia Cara Eu coloquei Pra conseguir jogar Pra conseguir entender Alguma coisa Eu coloquei lá no espanhol Coloquei no espanhol E joguei E o espanhol Já era localizado Então Já Já Era tipo assim O padrão Era acho que francês Era francês Italiano Espanhol E inglês Era isso aí E aí falei Pô francês Italiano E assim Uma coisa que eu acho Assim é uma opinião pessoal Eu acho que Assim A gente A localização de game É uma coisa Recente até Assim né Aqui E a gente Como é uma coisa nova A gente tá melhorando Cada vez mais Assim Quanto mais o tempo Vai passando Mais a gente vai Sim O Brasil O Brasil próximo É perto né Dos outros países A gente é novo Nisso A gente é novo Total E o mais legal É que a dublagem A localização A dublagem Que seja nacional Aqui a brasileira É reconhecida Como uma das melhores Lá fora E isso é muito massa Isso aí veio do padrão Disney Foi o Walt Disney Que falou A melhor dublagem do mundo É a dublagem brasileira Ele falou isso Num tempo atrás Que realmente era Depois até dei Uma capinhada ali Cara Já estamos voltando Ao nosso padrão de excelência Você assistia um desenho Na década de 90 Cara Da Disney Era a coisa mais impecável Do universo Cara A dublagem Né A dublagem Era aquilo Você falava Caramba Aí quando acontecia De você ver Aquele seu boneco Aquele seu personagem Que você gosta Em inglês Você falava Nossa Tipo Porque Tipo Num casa Sabe Não tem a ver Tipo Caramba Como assim Então É muito bacana Nesse tipo de coisa Né Você tá Ansioso Pra ver O resultado No jogo Nossa Completa Demais Demais Ansiedade é mil É os contando Os dias Assim Tipo Vem Valhalla Vem Valhalla E você não teve Não teve acesso Nenhum Ao resultado Do que vocês fizeram Né Não Do que a gente fez Não Tá Infelizmente E um detalhe Eu vi Tipo Vi muitos vídeos No YouTube De tudo Quando Eu lembro Que um tempo Atrás Acho que Liberaram Pra vocês Mesmo Fazerem Acho que Três horas Ou quatro horas Sim Streaming Isso Foi Foi em junho Junho ou julho Se eu não me engano A gente jogou Três horas e meia Três horas e meia Quatro horas Isso E agora Esse mês Agora nós jogamos Uma segunda build Né Bem mais avançada Bem mais finalizada Mas ainda não era A final Né Onde a gente Pôde ter uma experiência Assim Do jogo Bem Cara Bem melhor E maior Mas eu fiquei chateado Porque eles deram Muitas horas Tinha que ser menos Não sentiu de nada Vocês já viram Muita coisa Vocês já viram Bastante coisa Do jogo A gente viu A gente viu Não vou falar pra você Que a gente viu bastante Porque assim É enorme É enorme É enorme É enorme Vai ser o maior mapa Inclusive Dos assassins Todos os assassins Eu tenho um desafio Pra você Cara Cara Verdade Durante a demo Nessa beta Teve uma Bendita cidade Que até Mano Virou desafio Nosso interno Aqui Conseguir falar o nome Dessa coisa Eu acho que Começava com L Lester Puta Cara Eu não consegui E vocês também Tiveram que falar Trocentos Nomes Bizares Se não me engano Se não me engano Era Lester Olha aí Cara É isso É isso aí Como é que fala Como é que é a pronúncia Se escreve Lester 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 É Por isso que a gente Não consegue falar Porque a gente Fica lendo Tá ligado Mas a pronúncia Como é que é É Lester Galera Lester Isso Mais ou menos Lester É É É É É difícil Pra nós Fazer esse sotaquezinho Certinho Mas é Lester 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 Aí galera Desbloqueei uma conquista Aqui ó Yeah Lester Mano Galera Você não tem ideia O pessoal aqui Do canal A galera A gente apanhou demais Pra falar esse nome É Lester Não sai Mas com o game Vocês vão falar melhor Vocês vão ouvir E falar Com a localização Fica melhor Com certeza Massa Cara Massa E eu acho que assim O que a galera Mais quer O que a galera Mais quer saber O que a galera Mais quer ouvir Eu tenho certeza Que a galera Aqui tá me cacetando Fala Pô Calil Pede 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 Cara Você já sabe O que que é Primeiro Qual foi O tom de voz Que você utilizou Pro nosso Herói Cara Ele é um cara Forte Ele é um cara Grande Ele é um cara Que ele precisa De uma coisa Preenchida de voz Uma coisa Mais assim Só que como é um jogo Muito grande Então tem vários momentos Do jogo Tem horas que ele tá De um jeito Tem horas que ele tá De outro Tem horas que ele tá De outro jeito Mas no overall No overall Ele é um cara Que E aí Calil Beleza Mano Vai Vamos fazer isso Vamos Vamos tomar cerveja Que massa Velho Você tá ligado Que aquela frase Icônica do trailer Eu não lembro Se era Odin está conosco Ou Odin está entre nós Era um dos dois Né? Nenhum dos dois Mentira Odin está ao nosso lado Manda aí pra nós Com aquela entonação Do trailer Odin está ao nosso lado Nossa velho Agora tá mesmo Yeah Cara Obrigado velho Obrigado velho Você não tem Você não tem Noção Da alegria Que eu tô aqui A galera aqui do canal Me conhece Eles sabem Que quando Eu tô muito 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 Fora de mim Eu fico meio perdido Eu me pá E não sei o que E velho Muito obrigado Eu tô muito contente Por essa honra Eu que agradeço A honra é minha Imagina De estarmos recebendo Você aqui E oficialmente Vamos assim dizer Em nome de toda A comunidade Aqui Não só do canal Mas também De todos os fãs Brasileiros Da franquia Assassin's Creed Cara Seja muito Bem-vindo A família Assassin's Creed Aqui no Brasil Cara De todo o nosso coração É um prazer Ter a sua voz No hall Dos nossos heróis Cara Muito obrigado De coração Pela entrega Pela paixão Que tipo É notável Não só eu Mas eu acho que Todo mundo aqui Nota Essa vontade Essa coisa gostosa De poder ter feito A voz do Eivor Cara Então a gente Não tem dúvida Que o resultado Vai ser Do baralho Obrigado Eu que agradeço Muito obrigado A você Cario A todo mundo Que acompanha o canal Que está nas lives A gente vai se ver Bem mais ainda É uma puta honra Para mim Isso aqui É tipo O trampo da minha vida Realmente É Meu coração Está uma felicidade Assim Uma ansiedade Uma alegria Que Eu quero muito Que vocês Joguem 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 Se divirtam Joguem Com o Eivor Feminino Joguem Com o Eivor Masculino Arranquem Cabeças Enfim A Hidden Blade No olho De todo mundo E é isso Mano Obrigado Muito Muito A gente que agradece E onde a galera Te encontra Onde que o pessoal Fala com o Gabriel Noia Onde que o pessoal Vê Ah Então Pessoal Aqui Noia Alemão É isso aí Embora Qualquer rede social Facebook Instagram Youtube Procura lá Noia Alemão E assim cara É Eu meio que Dei uma fuçada Assim Vi meio que Um canal Ali Na Twitch E aí Twitch Tv Barra Noia Alemão Beleza Galera Então é isso aí O Gabriel Ele também Eu tô começando agora Tô começando agora Nesse mundo digital Assim Eu sempre trabalhei tanto Eu sempre tive tanto Dentro dos estúdios Trabalhando Eu sempre foquei muito mais em trabalhar Em ser um bom profissional Do que ficar focando em mídias sociais Em redes sociais Tanto que eu fui Eu acabei fazendo Eibor Pelo meu trabalho Na frente do microfone Foi o meu trabalho Aliás Inclusive André André Mello Diretor do game Brothers Aço Quando ele viu o personagem Ele olhou Ele bateu o olho E falou Esse cara é pro Gabriel Noia Esse cara é pro Gabriel Noia Aí o Cris O dono da Max Moura É Pode crer né mano Vamos ver Vamos andar Daí mandou a minha voz Com mais duas Aí a Ubisoft Jogou no pai Aqui Vem Vem Só vem ele mano Gabriel mais uma vez Irmão Muito obrigado Pela sua força Pela confiança também De ter vindo aqui com a gente Conversado E toda a gente já Te curte pra caramba E eu tenho certeza Que essa galera aqui Vai ouvir muito 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 de você ainda Daqui pra frente Ainda mais né Com certeza Vamos interagir pra caralho Vai vir coisa boa Estou fazendo umas paradas legais Então acompanha aí Meu Instagram É isso aí Fiquem de olho Galera Não se esqueça De seguir também Aqui todas As redes Aqui do canal Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo também E por esses dias Tem novidade Pessoal A gente não pode falar nada Mas fiquem de olho Que tem Valhalla Pra Danada Aqui pra frente E ó Aquelas maratonas Aqueles corujões Aquelas coisas que vocês estavam acostumados Com Origins Odyssey Mano Vai ser o mínimo Do que a gente vai fazer Com Valhalla Fica ligado Que vai ser um prazer Mostrar todo esse conteúdo Pra vocês Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Gabriel Um abraço Até a próxima Valeu Valeu Rapaziada Tamo junto Até a próxima Fica ligado Tchau